Vamos jogar o jogo dos nomes. Como é o seu nome, amigo de óculos? Marcos. Marcos. Daniel, você é o Marcos. Como é o seu nome, outro amigo de óculos? Gustavo. Gustavo. Anderson, você é o Gustavo. Como é o seu nome? Luísa. Luísa. Mari, você é Luísa. Como é o seu nome? Ismael. Ismael. Elidio, você é Ismael. Ah, como você tá, hein, Lu... 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 Luísa. Luísa. Isso é verdade, vô? Responde pra mim, vô. Pai, pai. Eu quero que você fale pra mim e pro Ismael. Mas saiba que ele foi um grande Marcos. Putz! Eu fui um grande Marcos? Ah, entendi! Nossa, ainda bem que você abandonou essa família, hein, Pops? Nossa! Realidade Paralela, Bela e Andi jogam Realidade Paralela. Pra começar esse jogo, fale um lugar pra mim, ou um ambiente fechado, aberto, por favor. Hospital de Bonecas. Hospital de Bonecas. Hospital de Bonecas. Valendo. Ah, isso aí é síndrome de cordão umbilical. Pode cortar. Volta no momento em que entra o outro paciente, agora. Não, você já tá lá. Ah, outro paciente. Desculpa, eu não tenho cérebro. Frente e Trás e quem vai jogar é o Elidio e o Alan. E pra eles começarem a cena, eu gostaria de um objeto só pra... Apontador. Apontador lá do fundo. Apontador é o que incentiva vocês a começar o jogo do Frente e Trás, pra frente. Meu maior problema é que eu não como o QW porque é difícil descascar. Logo, esses dois resolveram o meu problema. Pra trás. O meu problema é que na hora de comer o Guilherme eu não quero descascar. E eles dois resolveram o meu problema. Pra frente. O meu problema é que eu não como o QW porque é difícil descascar, mas eles dois resolveram o meu problema. Yes! Yes! Pra trás. Milionário! Milionário! Cara, a gente vai ficar rico! Que nutritivo! Yes! Yes! Quack, 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 quack! Daqui! Já deu! Finalmente eu vou comer QW! O maior problema era de memória. Frente e trás e quem vai jogar é o Daniel e o Evandro, os dois de pé, por favor. Já quatro pessoas morreram! De morte morrida? Morte matada! Mááááááááááááááááa... Demais! Eu quero! Pra trás! Máááááááááááááááááááááááá ! De mais eu quero! De morte matada! De morte morrida? Ééé! É! Frente e trás, e quem vai jogar é o Elidio e o Bala, por favor, os dois de pé. Achou que o exército não estaria pronto para pegar um dos seus líderes do... Quem é esse, amor? Está... É o major alguma coisa? Não dá pra ler daqui. Pra trás. Está... É o major alguma coisa? Não dá pra ler daqui. Quem é esse, amor? Não dá pra ler, amor? Maltito! Achou que nós... Os líderes! Os vangos! Parado, rapaz! Maltito! Achou que... O jeito é... A gente pode fingir que a gente acertou, né? E é torcer pra esse vídeo não ir pro YouTube, é só isso que eu tô torcendo! Vamos jogar estilos, o Daniel e o Eduardo vão jogar estilos... Sertanejo! Eu tenho tanto! Próximo jogo é o jogo do Fado Improvável... Obrigado, Juliana! Gente, é o jogo do Fado Improvável e o tema vai ser a Juliana o tema da música! Então é o jogo do Fado Improvável, o tema da canção é Juliana e é com vocês! Bruna, você é muito perdida... Juliana, pá! Eu também sou um bocadinho, eu sou assim, porque eu também tenho um namorado Bruno que responde tudo que eu esqueci no caminho... Esqueci no caminho... Foi doido, foi doido... Daniel e Gustavo jogam realidade... Papai... Ele foi meu... Ah, não! Segue o seu! Segue o seu! Papai, você é seu pai! Nossa, é o pai dele, gente! É o pai do cara! É o pai do cara, não é meu assistente! Eu sou uma mulher, tá? Uau! Dá pra voltar de novo! Ina... 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 Legenda Adriana Zanotto